Olá, meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje, vou estar fazendo um lindo lacinho. Vou estar usando a fita número 5. Dois pedaços com 18 cm, tá bom? E vou estar fazendo assim, ó. Vou marcar 8,5 cm, vou dobrar o meio. Ó, vai ficar assim, um pedaço menor. E vou selar, tá? E vou selar aqui a pontinha também, ó. Tá vendo? Na verdade, nem precisa selar ainda, porque a gente vai cortar. Ó, 8,5 cm. E vamos dar uma seladinha aqui. Vamos usar um alfinete, tá? Vou fazer assim, ó. Vou colocar, tá vendo? Essa parte, junta dessa, ó, junta dessa parte aqui. E vou prender com o alfinete, assim, ó. Ficou preso assim, tá vendo? E ficou esses dois pedaços assim, ó, um menor que o outro. Vou pegar esse pedaço rosa, vou colocar aqui nessa pontinha. E vou prender com o alfinete. Tá? Prendi com o alfinete. Vou pegar essa parte aqui, vou colocar nessa pontinha aqui. E também prender com o alfinete. Ficou assim, tá vendo? Atrás, fica com essas duas pontinhas que a gente vai recortar com a tesoura, tá? Mas antes de recortar, vou pegar essa parte, essa parte branca tá aqui, eu pego essa parte rosa. Passo pra cá e a parte branca pra cá. Tá? E vou abaixar essa ponta, tá vendo? Ficou cruzado. Aí, eu vou colocar aqui nessa pontinha. E aqui nesta, ó. Tá? Igualando aqui essas duas pontinhas que depois quando cortar vai ficar do mesmo jeito. Atrás assim. E a frente assim. Vou passar o alinhavo aqui, ó. Vou retirar o alfinete. E vou recortar só essa pontinha aqui, ó. Vou tirar esse alfinete daqui. E está assim, ó. Agora, eu vou alinhavar. Vou dar quatro pontinhos nessa parte e quatro nessa. Vou ajeitar aqui o biquinho aqui, ó. Tá vendo? Bem certinho. Aí, vou dar quatro pontos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E vou dar quatro pontos aqui nessa outra parte. Sempre ajeitando bem as pontinhas, tá? Três, quatro. Pronto. Agora, eu vou dar aqui mais uma seladinha aqui embaixo. Retiro. E vou franzir. Aqui o lacinho. A parte do laço, né? Agora, eu vou dar alguns pontinhos. Mas, você pode estar fazendo direto, se você quiser. Eu vou unir com a cola quente. Mas, se você quiser unir costurando, pode também. Aí, eu vou fazer assim, ó. E agora, vamos ajeitar, ó. Tá vendo? É só abrir aqui assim. Essa parte aqui, ó. Se você quiser, você pode colocar... Uma outra... Uma outra cor aqui também, ó. Tá vendo? Transpassar pra cá. Agora, eu vou usar... Vou unir... Tem a outra parte. Vou unir com a cola quente. Um lacinho RN, super lindo. Espero que vocês gostem. Agora, eu vou fazer um nozinho. Vou dobrar ao meio a fita número cinco. Uns dez centímetros dá pra você fazer esse nozinho, tá? Já pode fazer assim, direto. Ou, você pega e... E sela as pontinhas assim, antes, ó. Pega o isqueiro. Sela antes. E depois, você dá um nó. Ou você pode dar um nó e selar depois. Ó, fica assim o nozinho. Vou estar colocando aqui a cola quente. Você pode estar colocando esse lacinho no bico de pato, na meia de seda. Na meia de seda vai ficar mais fofinho ainda, né? Esse lacinho. Muito fácil, simples e econômico. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Ó, fica assim super lindo. Super fácil e econômico. Se você gostou, não esqueça. Deixe o seu like, por favor. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Aqui tem vídeo todos os dias. Tá bom? E vou estar sempre trazendo vídeos legais aqui pra vocês. Tá bom? Um grande abraço. Fica com Deus. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Vou deixar... Vou deixar as redes sociais aqui. Por favor, me siga lá, tá? Vou deixar na descrição. Um grande abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!